Salve salve galerinha do canal, sejam todos bem vindos galera a mais um vídeo de Futebol 2025 Mobile E hoje galera vamos trazer aqui a gameplay do Vinicius Junior da lojinha galera Galera vocês que já resgataram o Vinicius Junior, tá ok, tá belezinha Agora galera para vocês ainda que não resgatou, vai ter que esperar alguns dias galera Uns 3 dias mais ou menos a economia colocou lá, manutenção de 3 dias Mas é até bom né galera, porque aí ela pode adicionar mais coisa Vou fazer uma campanha ali na lojinha, colocar um épico Um épico não né, mas um lendário ali, alguma coisinha assim de novo é até bom, tem que vir né galera Então galera, tá 3 de manutenção, na minha principal eu não consegui resgatar Mas essa daqui é a secundária e eu consegui resgatar ele galera E tá bem top essa cartinha galera, bem braba mesmo Galera, ela no sugerido pega 101 de overall Só que eu prefiro deixar ela bem bugada e deixar ele bem monstruoso, bem top mesmo hein galera Eu vou passar a ficha aqui para vocês galera, que eu fiz modificada, vamos lá Ó galera, aí ó, progresso de jogador Aí galera, vocês upam ele desse jeito aí ó, 12, 1, 9, 6, 6 Desse jeito aí galera, ele vai pegar 95, vai ficar 99 pontuação geral no time galera Vai ficar uma cartinha bem top ó, bem bacana mesmo, vou mostrar aqui para vocês ó Uma cartinha bem top mesmo do Vini Aí ó, tá como lateral móvel esse jogo dele Vamos lá galera, 98 pontuação geral, o meu tá 98 por causa do treinador Que não tem ímpeto, é normal Vamos lá galera, talento ofensivo 82, 92 galera de controle de bola 96 de drible, 89 de condução firme 89 de finalização, fica 90, quem tiver treinador com ímpeto, como nessa ponta eu não tenho 85 de curva 93 de velocidade 93 de aceleração 81 de força no chute 83 de equilíbrio E 84 de resistência galera Uma ficha bem boa galera Galera, as habilidades que o Vini Junior já vem É pedalada simples, toque duplo, elástico, chapéu, controle com a sola Chute ascendente, finalização acrobática, toque de calcanhar, passe em profundidade e malícia galera Aqui não coloquei nenhuma habilidade ainda galera, vou adicionar as habilidades nele Quero colocar umas bem top, para deixar ele bem monstruoso Mas galera, esse Vini Junior está valendo a pena demais É muito top essa cartinha galera Galera, nós vamos puxar uma game playzinha Lá na ranqueada Do Vini Junior Fazendo a estreia dele hein galera Então galera, você que é novo no canal Já se inscreva, deixa o like E não esqueça hein galera, de ativar o sininho Para não perder Mais conteúdo galera, como esse Deixa de enrolação Vamos para o vídeo galera Galera, fica aí com a game play do Vini Junior De novo pessoal, é super épico hein galera É uma partida bem difícil Vou focar aqui galera Se eu não estiver falando muito, é porque eu estou focar bem galera Vamos lá Vamos lá E como se fosse pouco, as condições climáticas são immejoráveis para desfrutar deste espectáculo Já se está jogando O Bayern Múnich contra o Barcelona Intercepta Vasco Divino Isso é louco, esse zinho é muito top, mano. Se quedou corto com esse passe, foi boa a concepção da jogada, mas saiu na entrega. Fernando Torres! Ribery se antecipa e intercepta. Rubem Neves. Le faltou força ao passe e o cortaram. Busca habilitar, a ver se o aprovechan. Está bem. Está bem. Está bem. Se metiu por onde mais gente havia e a jogada se terminou ensuciando. Estando 1 a 0, é lógico que não querem tomar riscos innecesários tão perto do entretiempo. Empuja ao equipe com o jogo, e pega o arco. Boa vida. Caralho, moleque, esse zinho é muito top, mano. Um, bom dia. Um, bom dia. Beleza. Um, 2 a 0, hein, galera. Dois a 0, hein. Olha, galera, pelo que foi o próximo do cara. Não, não. Tentar ampliar a diferença e encerrar o partido o quanto antes ou defender o resultado jogando com a desesperação do rival. As duas opções têm suas riscos e suas vantagens. 2-0 o marcador. Buen primeiro tempo. O complemento pode ser ainda melhor. Olha o relógio e marca. Que já está jogando a segunda. Mbappé. Que contra tem por favor? Gran Paz através da defensa. Que bem o viu. Atenção. Não. Ninguém. Com o principal. O defensor terminou ganando o jogo. Separaram os equipos no início do complemento. Ah, não. O rival é 71,898. O objetivo principal é quase assegurado. É o que já não quer arriesgar mais. Têm com paciência. Sem complicar. Intenta um passeio. É um goleiro! O passe não se prospera, estão imprecisos hoje. Envio profundo na carreira. Esta vez perdeu, mas vai voltar a tentar. Llega justo para interceptar. Anuncio o passe e se interpuso bem na trayectoria. O que recebe sempre? Esta é clara, pode pegarle! Siga avançando! Dá de ai! Saca o tempo e respira por o momento. Boa Vini! Factuí que galera, é um louco! Ahh! Eu sou a Fé! Eu sou o Fé! O Fé! É uma definição! E com esse gol, chega a 3! Não mais nem menos! Não me esqueça! Fé! Foi! Fé! Agora! Que isso, 4 gols, galera. Cara, quitou, galera. Cê é louco, Vini Jr., 4 gols, mano. Caralho, galera, tá muito absurdo esse Vini Jr., mano. Tá muito top. Cê é louco, galera. Nossa, tá valendo a pena demais. Quem deu tempo aí de pegar, mano. 3 partidas, 6 gols, galera. Simplesmente 4 gols a estreia do Vini Jr. Tá muito top, hein, galera. Galera, quem ainda não conseguiu resgatar, vai ter que esperar uns 3 dias aí. Ou até menos, né? Vamos esperar pra ver agora, né? Então, galera, espero que tenham gostado da estreia do Vini Jr. Fez 4 gols e jogou demais. Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e valeu demais.